Mas, ô Bion, é uma coisa muito interessante, que nessa época aí você estourou, tu não fazia parte nenhuma produtora. Foi nessa época aí que tu foi pra top? Como é que surgiu essa... Não, estourou primeiro a gente, eu e Samuel. E aí, como foi que tu entrou pra top? O Samuel trocou a ideia com o Perdigão, né, que era Barreira. Aí a primeira sociedade foi formada, o nosso grupo, que ficou chamado S3, por causa do Samuel. Ele já usava esse nome, não sei em que ele usava esse nome, mas usava S3. Era tu? Eu, Samuel e já Edson. Aí o S3 uniu com a Barreira, Barreira Produções. Aí do Barreira, aí foi que entrou top. A top. Aham. Entrou top não como escritório, como sociedade. Entendeu? Mas desde já que tu entrou lá na top, tu tinha, digamos que, 60% do teu projeto? Tinha nada. Tipo assim, como eu tenho... É, 60% do teu projeto. Já que tu meio que idealizou o projeto e tal, estourou as primeiras músicas. 25. 25%. É. É, mas tipo, é tanta gente que é incluído, né, velho? Aí é um... É, porque tipo assim, ó. Quando começou eu tinha 50. Eu, 50 a minha parte, 50 a Samuel. Aí... Desse 100, aí dividi. Aí foi 50 pra Barreira e 50 ficou pra mim, Samuel. Aí a top entrou na parte do Barreira, entendeu? Ah, tá, entendi. Aí no caso ficou 25 pra tu, 25 pra Samuel. É, eu fiquei com a metade do que, tipo assim, a gente não tinha 100. Aí passou 50. Aí eu fiquei com a metade dos 50 que sobrou, entendeu? Dividiu 100 pra 4. É. Aí deu esse enrolo aí. Mas a... É... Na época também era preciso, né, velho? Era que você estava começando o projeto, então tinha que dar uma... Porque aí não tinha, né, mano, noção de... De mercado, de conhecimento, onde ia tocar, onde não ia. Foi preciso, né, velho? Então é uma empresa com o nome, velho, faz uma diferença também. É. Lá o... O Barreira tinha o peruano, mas aí tinha noção de mercado, né? Tinha relacionamento, digamos assim, com contratantes e tal. E ele lá na top tinha o Vitor, né? Mas também eles conheciam. É... 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 Da mesma forma, eu conhecia o mercado, né? O mercado, já tinha noção mais ou menos de como funcionava. Mas... É... Entrando nesse... Nesse... Nesse caso da top, você acha que a top teve uma importância muito grande na tua carreira? O que eu acabei de falar, né? Tipo assim... Eu não sabia como funcionava nada. A partir do que eu entrei lá foi que eu comecei a... A perceber mais do... Do business, né? Da música e tal. Que eu não tinha noção. Só sabia cantar e produzir. Massa, velho. Interessante isso. Inclusive, eu... 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 Eu fui no... No evento Piseiro. Só quando eu nem tive como te ver, pô. Você tava cantando. Também tinha bem pouquinha gente lá, né? Não, pô. Eu fui lá no CTN. Você tinha bem pouquinha gente assim, de forma irônica. Ah, tinha muita gente. Tu foi lá no CTN ou na Instância? Eu fui no CTN, né? Tu tava no palco na hora que eu cheguei. Tu tava cantando. Aí... Assim que eu cheguei, tu tava saindo. E tinha uma multidão. Tu ainda fez algum show do... 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 Do projeto, né? Fiz... Dois. O do CTN e... No dia seguinte e no Instância Alto da Serra. Que é... Acho que é São Bernardo. Você acha que o projeto Piseiro em si... Mesmo que você não faz mais parte lá da... Da Top. Você acha que... É... É importante pra o impulsionamento do movimento? Eu acredito que sim, né, mano? Porque... É... Bem assim, no começo era uma coisa discriminada, mas... É... Hoje em dia eu acho que não tem mais... Desse negócio de... Que é discriminado o Piseiro. Que, mano... Virou o sertanejo, né? Que o sertanejo dominava as paradas. De frente, né? Mas é interessante porque, mano... Existe, né? Pelo menos tem uma galera unida fazendo alguma coisa. Um tá... É... Como é que se diz? Um brigando. Porque que eu não entendi nem como... É... Brigar que os caras são do mesmo escritório, né? Mas teve aquele lance lá do... Forró e Piseiro. A galera se uniu. E criou um evento... Um festival só do forró, né? Exatamente, mas... Sem mesclar, porque antes lá no Nordeste a gente tinha... Os grandes eventos eram com o sertanejo, né? Exatamente. E o forró... Entrava uma banda, o Wesley, o Xande. E hoje em dia tem espaço pra mais bandas, né? O forró não tá tão limitado a duas bandas. É, interessante. Isso é bom demais. Quanto mais que tem, que o movimento cresce, né? É.